Olá, meu irmão, minha irmã, é o momento de estarmos em sintonia com o Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a Santa Missa. Convido você e a sua família a entrarmos juntos nesta grande barca, nesta aventura de Cristo que se faz pão, de Cristo que se faz bebida. Para comermos das realidades que só os anjos podem comer, a Eucaristia. Ó Pai, cheio de amor, fazei que recebendo agora o vosso Filho sobre o reu do sacramento, possa na eternidade contemplá-lo face a face. Ele que convosco vive e reina, não lhe dado do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, abramos o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito para este momento e participemos da celebração eucarística, plena, consciente e ativamente. Boa celebração eucarística. Jesus, temos todos no Senhor, pois nasceu o Salvador. Verdadeira carne, na fragilidade de um menino, Deus vem a nós, vai nos elevar e crer. Fazendo-se humano, queremos tornar-nos dignos. Celebremos nesta noite santa, a graça e a salvação que o Senhor amor seroso torna realidade em nossa vida. Desta alegria, deste Espírito Natalino, nós queremos então hoje celebrar em ação de graças por cada pessoa aqui presente, também por aquelas que não estão presentes, pela nossa vida, em ação de graças, por mais um Natal. E também lembrando de todos os aniversariantes, do mês de dezembro e hoje de maneira espiritual, o nosso aniversariante, né, Jesus Cristo, mas também o nosso Padre Mato. E nesta alegria, nós vamos então iniciar cantando com bastante entusiasmo, afinal de conto, hoje é uma noite festiva. E vamos então acolher a posição de graça, cantando. Pai do Sino, pertenido, Sino de Belém, Já nasceu Deus venido para o nosso bem, Pai da terra, pai do Sino, aleve a cantar, Abençoe Deus venido para esse nosso mar, Hoje a noite é pena, quando usa a caverna, Se a luz da terra tem que se abraçar, Ao soar o Sino, Sino pertenido, Pai do Sino, pertenido, Pai do Sino, pertenido, Pai do Sino, pertenido, Sino de Belém, Já nasceu Deus venido para o nosso bem, Pai da terra, pai do Sino, Alegre a cantar, Abençoe Deus venido, Esse nosso mar, Vamos ser a gente, Vamos a beber, Vamos ser Maria, E Jesus também, Já deu bem, Já chegou a andar, Já faltou o Sino, Pai do Sino, Alegre a cantar, Bate o Sino, pertenido, Sino de Belém, Já nasceu Deus venido para o nosso bem, Pai da terra, Pai do Sino, Alegre a cantar, Abençoe Deus venido, Esse nosso mar, É, no nome do Pai, E o Filho, E o Filho Santo, Amém, Bom mal, seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja, Como meus irmãos e minhas irmãs, Bem-vindos e femininas, A nossa celebração, Põe pra quem já é de seu lado, Fica feliz, Que é mal, Porque ele podia ser, que seja nascido entre nós e nossos próprios amigos e trazendo o sinto da palavra que nós temos de Deus oi-nos, 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 oi-nos oi-nos, Senhor, Nosso Santo Jesus Cristo nascemos sempre ao lado e a graça do Nosso Santo Jesus Cristo, o amor e o Deus de nossa cidade dá por todos os que os santos deixam por nós bendito seja Deus que nos reúne o amor de Cristo e no seu coração que nos reúne o amor de Cristo esse lugar precisa ser dentro da água precisamos varrer no nosso interior o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência para que Ele possa dentro da igreja e nascer através da sua palavra, através do corpo do Santo Deus que recebemos o Santíssimo Sacramento da Igreja Cheia fechemos o ponto com os nossos olhos o povo que adotava as trevas vive com uma grande luz e a tristeza como são os nossos também cultos o nosso coração, a nossa consciência e a tristeza como são os nossos também Os corações arrependidos Petade, petade, petade de nós Petade, petade, petade de nós Ó Cristo que lhes de chamar Os pecadores humilhados Petade, petade, petade de nós Petade, petade, petade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Petade, petade, petade de nós Petade, petade, petade de nós Deus, o que perdoa o seu pecado Pai que nos perdoa o seu pecado Pai que nos perdoa o seu pecado Perdoa os nossos pecados e nos convuls A vida eterna Amém Pai que nos perdoa o seu pecado Pai que nos perdoa o seu pecado Filho de cristão Cantai o rito de louvor Hino de paz e de alegria E os anjos cantam ao Senhor Oom, oom, oh, oomia, aんです g dreaming. Aleluia, adeus nas alunas. Foi nesta noite venturosa em que nasceu o Salvador, que os anjos com voz harmoniosa deram no céu este clamor. Aleluia, adeus nas alunas. Aleluia, adeus nas alunas. Aleluia, adeus nas alunas. a morte santa, com a claridade da Boa Salva de Deus. Conceder e deslumbrar-nos na terra que a gente enxerga, possamos gozar do Seu Senhor e do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho, ele nos convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Livro de dia Natal A palavra nos convida a formar o furo com os anjos. Glória a Deus no mais alto dos céus e faz da terra as pessoas de boa vontade. Jesus, o Príncipe da Paz, nosso Salvador, chegou até nós. Amém. 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 o mundo todo, com justiça, e o salvo de caralho, com certeza, e o salvo de caralho. Hoje nasceu para nós, Salvador, que é Cristo, Senhor. Leitura da Carta de São Paulo, artigo Caríssimos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a oportunar a liberdade e as paixões importantes, e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e liberdade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da droga do grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos rescatar de toda a maldade e purificar para si um pouco de pertença que se pedirem a praticar a palavra do Senhor. Graças a Deus! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. todos iam necessitar-se, cada um na sua cidade de Davi. Por cerca da família de Silêncio de Davi, José subiu na cidade de Nazaré, uma gabineia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa e cada um. Enquanto estava no Belém, completou-se os dias para o parco e Maria deu alunos do seu filho homogénico. Ela o enfaixou e formou-nos de louva, pois não havia lugar para eles na escritaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos cantos, tomando conta do seu verdade. O anjo do Senhor apareceu aos nós dois, a glória do Senhor se envolveu de luz e eles ficaram muito com tudo bem. O anjo do Senhor entre os seus pastores. Não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para a Rola São Salvador, que é um Cristo do Senhor. Isto será por servir a nascer alto. Encontrarei-se com o descenso e volto, em faixas e deitado com o apaginador. E, de repente, juntou-se ao anjo, uma convidada da glória excelente, cantando o amor dos adeus, dizendo, Glória a Deus mais alto nos céus, e paz até aos homens do Senhor. Palavra da salvação. Glória a Deus mais alto nos céus. Irmãos, é algo tão simples. É olhar para o presente e seguir Jesus. Não tem gato de felicidade. Não tem gato de felicidade. Não tem gato de felicidade. Irmãos e irmãs. Abandonemos a liberdade. Quem é o inimigo? O inimigo é aquele que aposta na justiça do outro. É aquele que não se alegra na liberdade. É alguém que, embora o outro tenha um pouquinho, ele fica invejando. Mas o cara do luxo tem invejosos. Ele já também tem ele, são os índios. Deixando de viver a integridade. As faixões mudando-se. Atendamos a viver no mundo com equilíbrio. Os latinos dizem que o médio vira cruzense. Quer dizer, a virtude está no meio. Nem para lá, nem para lá. O estímulo de nós está, ao esquecer dos espíritos, né? Certo, para os filhos precisamos nos equilibrados. Ai, esse inclinírio, na verdadeもう, da minha criança, segunda vez 그래서 um pouquinho. Só um pouco. Qual o seu conforto, você poderiam pedir na 받아 a demanda? Você vai ouvir que não fala何 que você fala. Bobber, você sabe quem um amado querido, graças a Deus, ela não conseguiu beber. a igreja católica não prorime beber a igreja católica não prorime beber porque nós não sabemos beber então se você não sabe beber, não beba olha só, a nossa igreja diz que nós não sabemos beber não, ela quis pegar uma igreja e se você beber, não beija que o homem e a mulher que se bebeu os olhos para jantar e assim? ele quis mas ele está a decisão é sua só que o pior é que quem culturde deba o que eles deba ele coloca em risco não só a vida dele como em risco a vida que muita gente está ali o churrado com quem cruza as pessoas que andam naqueles calos as pessoas que tomam a vida boa sei lá, festejando no cal curtindo a vida vejam é isso por isso que a igreja não se permite que você beba já que você não tem capacidade de temperança temperança não é convidível não é um sabedoria indivíduo justiça e dignidade o que é justiça? que dá alguém dá o seu acervo dizer sim com a Messia e não importa não esse é coerente esse é verdadeiro esse é verdadeiro é verdadeiro e é gás é patina é turma é turma isso não tem gás aguardando as famílias esperanças aqui Paulo está me lançando já me parou outro patamato do Natal o Natal que Paulo está falando já não é mais é essa história é um Natal caiu longe é o tempo da graça é o tempo da vida de Cristo glorioso com o bem e glória para estabelecer aquele fim que nós estamos ansiosamente esperando que é o nome do céu e a nova terra aí sim a grava de Deus aí sim a grava de Deus mas sempre para o reino dos céus aí sim nós seríamos purificados porque seríamos recebidos mas enquanto não chega esse Natal precisamos viver cada dia que passa um vem a ser com Cristo e viverá com Deus creio em Deus o Pai 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 pode senhor também que seguiu o Salve amém 出iva rei o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai o Pai o Amor de adivinhar os filhos e os homens, que lhe pedimos em si descançados, na Santa Igreja da Glória, no mar dos filhos santos, no mar dos filhos fechados, no mar dos filhos santos da carne, no mar da vida eterna. Amém. Irmãos e mães, com confiança, apresentei-nos ao Pai do Seguro de Nossas Pesas e dizendo, Vinde com Vossa paz, Senhor! Vinde com Vossa paz, Senhor! Ao se fazer um composto, Jesus inaugura os novos tempos anunciados pelos profetas, redimentei-nos, Senhor, a Vossa Igreja, de geração em geração, nós nos pedimos. Vinde com Vossa paz, Senhor! Pelo nascimento de Vosso Filho, Vossa graça se revelou e se ofereceu a toda a humanidade. Ajudai nossos filhos e filhas a cumprir com vitalidade as promessas do batido que nós vos pedimos. Vinde com Vossa paz, Senhor! Cristo, assumindo a fragilidade de natureza humana, dai aos seus livros nas trevas conhecer Vossa luz, acumulai de forças e estados e amarei todos os que passam por tribulações, nós nos pedimos. Vinde com Vossa paz, Senhor! Maria, eu abuso o seu primogênio, com brindemenses que oferecerão as mulheres e águas de todos os que se tomam para gerar o mundo novo, nós nos pedimos. Vinde com Vossa paz, Senhor! O menino hoje nascido é um princípio da paz e portador da salvação. O menino hoje nascido é um princípio da paz e portador da salvação, nós nos pedimos. Vinde com Vossa paz, Senhor! Aplie o Senhor hoje nascido é um princípio da paz e portador da salvação, nós nos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor! Amém! 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 Ao fim-te adoremos, ao fim-te adoremos, o Salvador. Dispações deixam seus rebanhos, alegres não correm ao reino do céu. Nós, igualmente, cheios de alegria, ao fim-te adoremos, ao fim-te adoremos, o Salvador. Amém. 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 Graças a Deus do Amém que me deu a seu discípulo, dizendo, Tomai todos o meu peito. Este é o nome do Teu Santo, o Santo da Nova Eterra Piança, que será declarado por Deus a todos para a tragação dos pecados. Fazer isto a memória de Deus. Eis o mistério da fé. Cruciamos, Senhor, da Vossa Morte e proclamamos a Vossa Ressurreição. Venido Senhor, Jesus. Saudando a Vossa História e a glória de Deus e o Senhor do Vosso Filho, nós nos agradecemos ao Pai, em nome da Pia, em graça da Salvação, e nos agradecemos que o Senhor mais livre nos esteja em Vossa Presença e o Senhor. Dê-me, ó Senhor, para nós, que não nos obrigamos a participar do povo do Santo Cristo, seja nos reunidos do Espírito Santo e do Vosso Corpo. Fazer isto a nós, com o Senhor do Corpo e o Senhor do Espírito. E trai, Deus, ó Pai, a Vossa Igreja que está dizendo pelo nome dele, que a presença da realidade, com a palavra presente do Vosso Filho do Santo Francisco e todo o Filho do Vosso Corpo. Dê-me, ó Pai, a Vossa Igreja. E agradeciamo os nossos seguidores em Vosso. A Vossa Igreja que está dizendo pelo amor de Deus e o Senhor do Santo, e o amor de Deus e o Senhor do Vosso Filho do Santo. E muito obrigado,果os e o Senhor do Vosso Filho do Santo. Dê-me, ó Senhor, Pai, que o Senhor do Vosso Filho do Santo. Dando-nos nós e dando-nos participar da vida e ideia, com a Virgem Maria Amada de Deus, Santo e Seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que nos nos serviram e nos louvamos e glorificávamos, com Jesus Cristo e Vosso Espírito. Vosso é o poder e a glória e a paz sempre. O Cristo, O Cristo Cristo que está contemplando. A glória e a glória e a fé na nao unada established, santo todo o mundo agorda e a glória agora e para sempre confiei em confiança – Pai na paz, práis na glória e na glória. Assim na terra como o céu, ou por nós que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos a quem nos tem impedido, e não nos deixe de cair de libertação, mas me guarde do mal para o caim. Deberamos todos nós, amaios e de nossa paz. Ajeitamos com a nossa crenatória e a nossa crenatória e a nossa crenatória e a nossa crenatória e a nossa crenatória, agora vamos a vida do Cristo nosso, Santo Amor. Vosso é o bem, o poder e a glória, a paz e a sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixe-nos a paz e todas as minhas paz. Não pensem aos Vossos pecados, mas a pena que a nossa crenatória e a nossa crenatória. Tanto, Senhor, assim como o Vosso desejo, a paz e a unidade, possamos saber o que o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz, Senhor, nos venha sempre com vós. O amor de Cristo nosso, Senhor. A paz, Senhor, nos venha sempre com vós. O amor de Deus. que tirais o pecado do mundo. Dá-nos, dá-nos, dá-nos a nossa paz. Foi por você e comigo que o reino se fechou. Foi para a sua salvação e a minha salvação que você deixou e a sua salvação e a sua salvação. Foi por você e comigo que morreu e ressuscitou. E do poder de Deus aquele filho é o que estava no mundo. Senhor, eu não sou digno e deem três e milagre, mas nos dê a nossa palavra e serei salvo. Nascido, pobre e velhinho, Jesus está indo de nós na simplicidade do pão e compartilhamos, dando graças ao Pai. Com Maria e os pastores, adoremos o nosso Senhor através da Santa Enferência. Amém. 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 Ó Jesus, noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, Com a qual eu é teu coração, quem quiseste nascer, nosso irmão, E a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, Eis que o ar vem cantar, Aos maçórios, anjos do céu, Anunciando a chegada de Deus, Diz Jesus salvador, Diz Jesus salvador. Aos maçórios, anjos do céu, Sei que você estava ali, Não sei onde te senti, Mas nunca sofrer como procurar. Aos maçórios, anjos do céu, Aos maçórios, anjos do céu, E eu, Maria, aleluia, 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 aleluia. A minha alma se acendei, a minha alma se acendei, o mundo todo mundo, Tudo bem, às-vém, até por agora, agora que me pagas? E venha às rebaixas, com elas, almas, orações, que estremem no meu sinto, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se hoje formamos uma grande comunidade, é porque, por trás do Espírito Grande Paulo, sua humanidade fez a diferença na vida de cada um. Amanhã é o dia do seu aniversário. Você está celebrando como menino Jesus mais um mundo divino. E nossa comunidade lhe deseja muitas felicidades. Que no céu desçam as bênçãos divinas. E que Nossa Senhora, com o seu manto divino, lhe umbra de vida, paz, saúde e felicidade. Não te diremos a Deus. Mas até breve, Padre Mãe. Deus o abençoe nesta nova missão. E sempre estaremos rezando e torcendo pelo seu sucesso e sempre esteja aniversário. Então agora o nosso coordenador vai pegar uma pequena lembrança presente de aniversário. Porque a minha vez está do aniversário, né? E também está na hora, já iniciando a justiça do que o Padre Mãe foi transferido para a obra de Padre Mãe. E nós recebemos o Padre abençoado em alguns dias, ou talvez no mês de fevereiro. Em nome do grupo de oração da igreja, da renovação da igreja, nós queremos parabenizar o nosso querido Padre Mãe. E sempre, Padre Mãe, o Senhor foi dedicado ao nosso reino toda vez que o Senhor nos orientava, nós estava dando um passo para nós. Por isso, quero dizer muito obrigado e que Deus o abençoe com muita paz no coração e que esse nascimento do menino de Jesus nasça em todos os corações. O seu aniversário de Jesus, que Deus o abençoe agora e sempre. Então, agora a gente vai chamar aqueles que estão de aniversário, né? Hoje, 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 não é? Né? E assim, esses desenhos, vamos lá. Vamos lá para o dia do mar, que aí a gente vai chamar para a igreja, que a gente vai regressar leite, principal da noite, né? E também, quais são esses aniversários, o Padre Mãe, a irmã, 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 a irmã. A Rosane, a irmã, 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 a Vamos lá, um grande grito de anotamento para Jesus, que vira a mente, que é o aniversamento principal da noite, mas também que os nossos aniversamentos têm direito de um homem especial para o Padre Mundo. Vamos lá? Padre Mundo Padre Mundo Padre Mundo Padre Mundo Padre Mundo Padre Mundo Eu faço um espaçozinho no meu coração. Eu faço um espaçozinho no meu coração. É verdade que eu fui transferido lá embaixo. Algumas pessoas, o Cristóvão dizia assim, que o Padre foi transferido. Primeiro, o Padre pediu, ele quis sair da paróquia e sair da outra paróquia. Essa é a primeira questão. A segunda, o Padre está sendo transferido porque tem dívida. Deixou de terminar a paróquia. Nenhuma, nem a outra, Padre. Infelizmente, essas pessoas que dizem que o Padre fez vida na paróquia, o Padre passou, são pessoas que não têm a mentalidade. Porque em todas as comunidades onde eu passei, desde que estou aqui, esses oito anos, em todas as comunidades, houve obras. Em todas as comunidades. Isso é com a comunidade da Padre, em todas as comunidades. 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 Para que nós tenhamos estruturas aboradoras, boas, e houve novos sinais aboradoras. Mas não é o Padre que construiu uma obra. Não é o Padre que faz as dívidas. Mas é a comunidade que faz isso acontecer. Vocês se lembram? A Simona fez uma visão aqui. Nós tivemos várias obras aqui. Nós fizemos outra obra. Na carteira. Que era fazer o caminho aqui. E... Já está quase pronto. Então, em todas as comunidades. Já no... A M37, vocês sabem, a igreja está quase pronto. Mas só estava um pouquinho só. Então... Não é o Padre que faz as dívidas. Se a comunidade, não... Que ainda não se ocupa. Para melhorar as estruturas. E se a comunidade... Todas as comunidades. Inclusive, outras comunidades. Que também pegaram o interesse no dinheiro. Para acabar a sua obra. E acabar o plano digno. Com umas monossomos. Com a igreja. Faz muitas dívidas. Então... O Cabo Suta está lá. Inclusive, eles se dizem. Em aquele salão do Padre. Mas o Padre vai sair. E a hora me perguntem. Se o Padre... Ele está no salão das costas. Ele... Para acabar ele em baixo. Imaginem-se as... As comunidades que nós fizemos. Lá na igreja de Cabo Suta. Dentro. O Padre vai levar. Quem diz que o Padre fez crítica. Ele não sabe. Não sabe. Quem é? Quem é? Não precisa ser da conta. Não precisa ser da conta. Não precisa ser da conta. O Padre não tem que ir. Porque tudo, o Padre faz. É. É. Não precisa ser da conta. É. 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 Eu tenho a vontade de querer trabalhar e dizer aquele fato do que Deus quer que eu seja. Claro, eu usei as minhas reações, eu usei as minhas falhas, eu sei que tem muitas coisas que eu não deixo a desejar, mas as pessoas que pensam assim, não amaram a minha fé, eu nem estava com a minha reação. Aliás, só aumenta uma linda mágica, o meu desejo é de ser padre e de merecer a vida de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, oh Maria querida, nossa Senhora, aparecida, Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora de Lourdes, orai por nós. O Senhor esteja convosco, a bênção do Deus glorioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Vó por Santo Natal e Feliz Natal também, a você, a sua casa e a sua família. Uma boa cena. Vamos em paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.